Pedal sem compromisso! E aí pessoal, estou pedalando? Espero que sim! Hoje não teve pedal, estou com uma gripe fortíssima aqui e eu queria falar um pouquinho a respeito da repercussão que teve taxar os produtos, as importações da China o governo está montando políticas, ele disse que ia taxar, voltou atrás e eu queria exatamente no ponto de onde isso pode afetar o teu bolso, o meu bolso e de repente o mercado do ciclismo então esse vai ser um dos pontos do vídeo, fica comigo aí o segundo ponto do vídeo, vamos dar uma olhadinha no mercado aí como é que está as vendas de bicicletas, como está a produção das bicicletas como que está aí de um modo geral o varejo pessoal, o terceiro ponto do vídeo é a respeito da polêmica quebrou o quadro recentemente do quadro calóide do Avancine e isso gerou e acendeu, tacou gasolina ou nitroglicerina na discussão a respeito de quadros importados e quadros nacionais a indústria brasileira não está evoluída aí o que a gente tem que fazer, importa os quadros de marcas tradicionais acendeu de novo essa chama e dentro desse universo, desses anos que a gente está pedalando que a gente está acompanhando, que a gente gosta de consumir informação a gente produz informação aqui no canal eu queria falar um pouquinho a respeito também desse ponto do legado que de certo modo a gente deixa da situação que a gente deixa a partir dessa quebra do quadro da calóide vamos manifestar aqui e dessa questão quadro importado bike importada, bike nacional fechou? vem comigo aí, a gente vai discutir isso aí bem pessoal, aí vem a questão da taxação que é um dos temas centrais do vídeo você que já compra do AliExpress ou da Shine eu compro mais do AliExpress comprei freio, já comprei banco já comprei uma série de coisas a gente sabe que existe uma faixa de isenção tributária de 50 dólares é feito da venda, é pessoa física, é pessoa física então a plataforma do Alibaba ela coloca que você compra de pessoas físicas você está transacionando de um vendedor pessoa física e você é um vendedor pessoa física você tem uma isenção de 50 dólares que você não paga o tributo o tributo ele é de 60% do custo total ou seja, você vai pagar 60% do custo inteiro seja contando frete e contando seguro caso você pague custas operacionais disso é 60% desse custo eu importei muitas coisas algumas já foram taxadas outras não foram taxadas e aí tem um fator que é além da lei normalmente você consegue importar produtos acima de 50 dólares que o vendedor lá ele coloca uma nota ou não coloca uma nota e o que dificulta a fiscalização então em tese a fiscalização ela não olha item por item seria impossível ela tem um sistema mais eu não conheço quem sou eu para dizer como é feito esse sistema mas no princípio da confiança ela vai acreditar a Receita Federal vai acreditar no valor que foi creditado para aquele produto que você está recebendo óbvio e aí você vai tem produtos que de repente são colocados no valor abaixo e aí você então qual a minha opinião a respeito disso a minha opinião é o meu consumo eu estou falando do meu consumo do AliExpress da Shen ou disso aí é consumo de acessórios então são óculos são roupas, sapatilhas que se encaixam nessa nessa de 50 dólares existe uma movimentação muito grande de pessoas fazendo já a importação de quadros mas a maioria das pessoas que importam os quadros que eu conheço já pagam a taxação é raro de repente o cara não precisar pagar pelo volume, pelo valor do produto então normalmente normalmente esse é um cálculo que tem que ser feito aí depois vocês podem fazer alguns argumentam que você compra o quadro lá da China compensa pagar os 60% que ainda vai sair então mas isso é um outro fator tem um boom no YouTube de pessoas que fazem essa importação de quadros tem o próprio OJ7.AOJ de Catura aquele quadro ele é chinês você pode comprar ele avulso e só adesivar do jeito que você quer mas eu não vou entrar no mérito disso não acho que seja dentro dos dados reais que a gente tem a grande sacada do ciclismo talvez em escala maior mas na minha região por exemplo a gente tem um ou dois quadros que são trazidos da China normalmente os quadros mais baratos são comprados aqui mesmo de grandes importadores ou bicicletas já montadas então o que acontece eu não sei eu não sei dizer para vocês se taxar esses 50% o governo voltou atrás que não é a questão de taxar ou não mas é que quais ferramentas o governo vai adotar para ter maior eficiência em monitorar esse valor de 50% ou monitorar as importações então eu acho que nesse ponto sim claro que a gente vai ter um monitoramento maior e isso vai de certo modo atrapalhar você que está com o plano de trazer um quadro ou outra pessoa ou que quer jogar na loteria e de repente não ser taxado é fato agora eu não acredito que isso tenha um impacto geral no mundo da bicicleta até porque as pessoas iniciantes da bicicleta elas precisam de muita assessoria para comprar bicicleta então elas não vão ter toda essa expertise de comprar quadro e tudo normalmente elas compram bicicleta ali na faixa de mil mil e quinhentos reais no máximo dois mil reais com assessoria das pessoas então não sei se isso vai ter um poder muito grande de afetar de modo crônico o ciclismo o mercado do ciclismo a gente tem que ver isso é claro que de acessórios já vai me afetar muito mas mantendo agora como o governo voltou atrás ainda bem eu acharia uma sacanagem essa taxação a gente tem uma tributação muito mais alta para o pobre do que a tributação para o rico tem produtos prêmio que o rico consome que o tributo é maior do que a farinha então assim tem que se pensar nisso aí mas essa aí é a minha humilde opinião o que a gente pode perceber é que a bike ela tem retomado aquele momento inicial do boom da pandemia então novamente aí a gente tem esse primeiro trimestre com percentual abaixo do primeiro trimestre de 2022 que também estava abaixo de 2021 mas o mês de março parecido o mês de março não tem tanta discrepância como vocês puderam olhar nos dados aí o primeiro dado importante aqui de 14 de abril de 2023 aqui no site da Braciclo e ele vai trazer uma coisa interessante no primeiro trimestre no primeiro trimestre o polo industrial de Manaus que é onde está alocado aí OGE SENSE é o DAX ele produziu 134 mil unidades contrapondo a 183 mil unidades do ano passado o que tem uma queda de 26.2% em relação a 2023 para 2022 sabendo que o final de 2023 o 2022 o último trimestre de 2022 ele já foi 35% menor do que o 2021 então está voltando os padrões pré-pandemia claro que com muitos incrementos que eu vou comentar depois do final do vídeo aí aqui a gente tem a produção de março de 2022 para março de 2023 está bem parecida 56 mil bicicletas aqui em 2023 e 57 mil 870 em 2022 o que dá uma queda de 2% só então está bem parecido março é um mês atípico pós carnaval galera quebrada e tal outro dado que eu separei aqui também para vocês não tenho dados de 2023 mas eu tenho dados de 2022 que é da Aliança Bike ele tem esse relatório que vocês podem acessar a gente tem aqui um resumo um brief aqui 77% das bicicletas vendidas em 2022 são em média 3 mil reais e tem um crescimento do e-commerce comércio via internet 52% e a maior parte das lojas elas apoiam grupos de pedal e a mountain bike continua sendo o modelo mais ofertado com certeza se a gente for olhar o efeito hoje dar uma olhadinha no efeito hoje eu sempre digo que para na economia tem o efeito McDonald's Big Mac que é o que quanto de horas trabalhadas custa um Big Mac em qualquer país do mundo e aqui eu vou brincar quanto custa uma OJ 7.0 em determinado momento da cronologia 2018 quanto custava um 2018 2019 quanto custava não estou fazendo propaganda para hoje de maneira nenhuma mas é que eu comprei essa bike em 2017 paguei 2.500 reais eu gosto de acompanhar o poder de compra ela é como se fosse um índice para mim inflacionário para que eu possa calcular a inflação que está sobre o produto fazendo o cálculo do custo salarial do aumento salarial da moeda quanto estava o dólar e quanto está a bicicleta para a gente poder fazer essa relação bem, agora vamos usar o índice OJ 7.0 por que eu falo que é um índice OJ 7.0 porque eu comprei em 2017 uma OJ dessa 7.0 claro que não é mais essa a tecnologia melhorou e eu paguei 2.500 reais e em 2017 o salário mínimo estava 937 reais e hoje o salário mínimo está 1.320 nem tudo é notícia negativa 20 reais o que teve um aumento percentual de 29,01% do crescimento de renda claro que não supre a inflação gigantesca que desde 2017 para cá que dependendo do produto nós estamos falando aí na casa de 200% mas a OJ 7.0 está custando no primeiro momento ela custava 3.299 o que daria quase 800 reais de inflação um percentual de quase 35 a 40% de inflação o que estava muito acima do ganho do salário mínimo que foi de 29,01% mas em razão desse movimento do mercado de retração já tem desconto aqui de 2.999 e aí o lojista pode de repente fazer de mais descontos então para a gente calcular a inflação vou deixar você calcular aí na matemática você vai pegar essa diferença aqui que vai ser de 500 reais 499 reais vê o percentual em relação aos 2.500 reais que eu paguei na minha o que vai dar em média uns 25% 26% mais ou menos pode fazer o cálculo e em relação ao aumento do salário mínimo então esse preço só está aqui por pressão do mercado ele poderia estar mais essa bike ela poderia estar 3.500 até 4.000 ela chegou a 3.500 então está por pressão do mercado bem eu acho que um outro ponto que eu queria falar com vocês é a respeito dessa polêmica de bike nacional bike importada eu acho que a gente nos últimos quando eu comecei a pedalar a gente só falava em Monarca e Calói como bicicletas nacionais e pouca importação de bicicleta havia as bicicletas clássicas né Calondeio e tudo mas era inacessível pra gente a gente está falando das mountain bikes de 26 marchas é de quadro 26 de 18 marchas em 2014 por exemplo né que foi onde eu comecei a pedalar eu comprei uma Oxi né da Centauro acompanhava muito pedal.com ali os fóruns né e era uma indicação então assim hoje é monstruoso como a gente cresceu e é inegável inegável o fato de que a gente surfou nesse boom do ciclismo assim a gente seria muito leviano de não falar quanto que a gente cresceu o ciclismo então a gente tem marcas muito grandes já marcas que são montadas aqui não produzidas exatamente aqui mas já são montadas e algumas coisas produzidas aqui igual a Oxi que são marcas de grandes distribuidoras a Senhas que já produz seu próprio quadro já está investindo tecnologia a Soul que também investe que ela investe tecnologia isso tem um custo operacional né a própria Caloi também desenvolvendo agora com o sistema protótipo mesmo lá na cabeça lá nas competições testando lá nas copas do mundo com a Vansini isso é uma riqueza gigantesca então assim eu acho que o legado do mountain bike no Brasil a gente seria leviano a gente falar que o mercado não cresceu e que a gente já não está criando uma cultura do mountain bike então a gente tem Sense Aldax Soul para citar algumas Oje que são marcas aqui ou que são montadas no Brasil mas ou que já estão produzindo quadros aqui que não vão parar e que cabe a gente aqui produtor de conteúdo está sempre ratificando a importância de pedalar e ratificando a importância das empresas que empregam que pagam tributos aqui e tal é claro que eu gosto das bikes importadas também acho que aí o governo tem que começar a priorizar taxas menores de importação para esse é claro que é um lobby da Calói e por muito tempo isso ficou de manter uma taxa alta para não importar para não ter um canibalismo aqui concordo também é uma disputa complexa isso aí mas eu acho que hoje a gente já está conseguindo equilibrar muito forte então eu vejo como ponto positivo eu não vejo como ponto negativo tudo que está acontecendo em relação a esse dilema de quadros nacionais e quadros importados eu acho que isso é fantástico eu acho que a gente está vivendo um momento histórico do mountain bike viveu ali com a Vancene mas está vivendo ainda esse momento histórico com eventos completando 20 anos e acho que a tendência aqui é só a gente tocar o pau e vai ter mais oferta de produto vai ter mais produção de produto mais investimento em tecnologia né mais expertise eu acho que a tendência aí vai ser muito boa muito top fechou isso aqui é um vídeo de opinião aí espero que vocês gostem comentem curtem ou não curtem façam o que vocês acharem conveniente que vocês têm liberdade vou tentar responder todos os comentários pedaços de compromisso quem sabe sexta-feira dá pedal e curar dessa gripe lascada bora we're smooth and dark the day they were laid down the tan lines and white e aí